O papo desse Brevilleiro hoje é muito legal e emocional para nós, Massari. Histórico. Histórico absolutamente, cara. A única passagem do Van Halen pelo Brasil. Nós estivemos lá. Ei, Van Halen! O som deles é pesado mesmo. O brasileiro vai ver o verdadeiro heavy metal mesmo. Não falo o suficiente, português. O que você estava fazendo no dia 21 de janeiro de 1983? Eu lembro direitinho, cara. Há férias escolares. Eu estava no Guarujá com a minha turma, o meu amigo Jórson Carlos. Viemos. O pai do Jórson trouxe a gente. Ele tinha um landau. Veio todo mundo ali espremido no landau. Ele deixou a gente na porta do Ibirapuera, cara. 21 de janeiro de 1983? Sexta-feira. Sexta-feira. Foi o primeiro, não foi? Esse foi o primeiro, eu acho. Foi o primeiro. Em princípio eram três shows dessa turnê, mas acho que São Paulo foram só dois mesmo. Teve no Rio e Porto Alegre. De qualquer maneira, estávamos lá no primeiro dia para receber a banda que foi anunciada como a maior banda de rock heavy metal do mundo. Eu te falei que eu lembro de uma manchete que era o rock faraônico do Van Halen, vem aí. Teve muita repercussão essa visita da banda. Eu lembro sempre do Alice Cooper em 74, que foi uma comoção, né? E eu, infelizmente, não pude acompanhar o desenlace da história que foi o show do Alice Cooper. Para mim, em um certo sentido, apesar de a gente já ter ido ver o Queen, o Rick Wakeman em 82, a vinda do Van Halen causou um certo alvoroço, né? Pré e pós a passagem da banda por aqui. No momento em que, pô, essas bandas vinham, sei lá, uma vez por ano, né? É, quando vinham, né? E não era comum vir ao Brasil também, né? Quer dizer, o próprio Van Halen quebrou todos os paradigmas da época, né, cara? Foi ousado, a gente pode dizer, né? Era uma bela grana. Turnê desse disco... Eu acho que o fato desse disco não ser o favorito de muita gente, talvez o pior, com David Lee Roth, não abalou nada, né? Porque a banda continuava lotando estádio... Polêmica essa sua colocação, né? É verdade, porque tem covers... É um disco estranho, é um disco estranho. Tem uma revista aqui, essas aqui são as Hit Parader de 1983, né? Era uma revista que circulava por aqui, importada, e o Van Halen era a capa direto, né? E aqui eles comentam que, quando entraram no estúdio para fazer o 1984, eles queriam se desligar das experimentações do Diver Down, né? Falam que o David Lee Roth dominou ali com o Ted Templeman, né? Escolheram os covers ali com os outros, não concordaram. Mas tem músicas lindas aqui, Secrets, Little Guitars, o próprio cover do Kinks, o segundo que eles fizeram aqui, Where Have All The Good Times Gone, sensacional. Essa turnê aí do Diver Down foi até extensa, né? Para os padrões da banda, eu imagino. Porque ela começou, o disco é do começo de 82, e a turnê foi, acho que de julho de 82 até o US Festival de 83, né? Que foi em maio. Antes desse show no US Festival, teve essa perna sul-americana, que para eles também era um desbravar um novo território, né? Era Venezuela, Argentina... Argentina e acho que Uruguai. E teve esses shows no Brasil, São Paulo, Rio e Porto Alegre. O Edwin Healy fala, a gente não queria nem ganhar muita grana indo para a América do Sul, a gente queria ir tocar porque a gente sabia que ia ser uma recepção muito calorosa, né? Como de fato foi, né, cara? O show lotado, inesquecível. Cheguei cedo com os amigos, a ideia era sempre chegar cedo, né? Então chegamos com a luz do dia ainda para encarar a fila e para certamente encarar também, no bom sentido, claro, a banda de abertura, né? Tá aqui, né? Patrulha do Espaço, cara. Cara, eu me lembro bem do show, cara, eu estava bem posicionado, estava meio na cara do gol, né? A gente assistiu da pista, né? E eu me lembro de luzes vermelhas ou alaranjadas no show do Patrulha, assim, por algum motivo eu lembro, né? As imagens que eu tenho na cabeça são, né? Com esse tipo de iluminação. E, cara, eu me lembro da galera cantar Colúmbia direto, assim, todo mundo cantando, cara, foi bem legal, cara. Ele subiu aos céus e cantou. É o maior dos pássaros. Ele subiu aos céus e voltou. É o maior dos pássaros. Colúmbia, Colúmbia. Tem uma passagem aqui muito boa, que uma semana antes eu cruzei o Júnior, o Batalha da Patrulha, perto de casa, ele me deu um bóton maravilhoso, cara, que eu fui no show com o bóton e assisti o show do Patrulha com a mesma intensidade que eu vi o Van Halen, pra você ter uma ideia, cara, pelo respeito, meu. E a memorabilha? Eu vejo aí o programa do show, que era uma coisa até meio comum nesse período, né? O Queen tem, o Rick Wakeman tem, o Police tem. Tem que falar que isso aqui foi adquirido tardiamente, porque na época nem sabia que tinha programa. Eu tinha 14 anos quando fui no show. Eu peguei o meu, não lembro se já foi dentro do ginásio, imagino que sim, porque o programa é merchan oficial, né? Você comprou lá. Comprei lá, comprei lá no show, assim como comprei a camiseta, né? Então lógica, velho. A camiseta com a foto legal deles na frente. A foto do Women and Children's Force. Mas o que pega mesmo é isso aqui, né? É o Brasil Tour 83, né? Deixa eu manusear essa camiseta. Nossa, essa aqui eu não vi na época também, Massari. Eu lembro que eu comprei ingresso de numerada, aí o segurança deu um vacilo, nossa turma foi lá e correu pra pista. O Ibirapuera tinha essa tradição ali durante um tempo, até a época do show do Metallica, por exemplo, eu me lembro de também fazer uso desse expediente, né? Apagava a luz, a galera da arquibancada chegava junto da pista, digamos assim. Metallica 89, ginásio do Ibirapuera. Show do Van Halen, então, parte da Hide Your Ship Tour, que era a turnê exatamente do Diver A turnê do Diver Down, exatamente. Tem aqui o setlist na mão, né, Massari? Tá aqui, Hide Your Ship Tour. O show abriu com uma faixa que eu lembro até hoje, meu, que eu adoro, que é desse disco aqui, Women and Children's First. Esse que foi o primeiro que eu comprei, Massari, e aqui tinha um pôster. Esse foi o primeiro que você comprou do Van Halen? Primeiro que eu comprei do Van Halen. O meu foi o dois, o segundo. Mas aqui, ó, aqui vinha um pôster do David L. Roth, ele tinha uma menina que eu gostava lá no colégio, ela era fã do David L. Roth, eu dei esse pôster pra ela, cara. O pôster do disco, é isso? O pôster do disco, por isso que esse meu disco aqui não tem o pôster. Incompleto. Incompleto, cara. E abrindo com o Romeo Delight, que pra mim é a música que eu mais gosto desse disco. Cara, eu lembro do impacto da abertura, né, casa lotadíssima, né, porra, a euforia, né, de estar de frente pra uma banda como essa. A gente tinha poucos registros de imagem, né. Era Dance the Night Away, como eu comentei, né, que era um videoclipe que passava nos programas de videoclipe. Unchained. Exatamente, Unchained, que era uma das minhas prediletas. Pouco registro, né, então, pô, quando a gente ficou de cara com eles, foi muito impressionante. E por o lance do nome, eu me lembro que em dois momentos, pelo menos, a galera puxava um Van Halen, Van Halen, e o Eddie ficava na beira do palco regendo, fazendo Van Halen, Van Halen, mas dando risada, né, explicando, entre aspas, o nome, né, e a galera puxava o Van Halen e ele dava risada. E eu me lembro, a gente comentou isso, né, eu me lembro dele muito sorridente, cara, muito sorridente. O Alex, atrás da bateria, rindo pra caramba, e ele muito sorridente. E, claro, cada golpe de karatê, savamu que o David Lee Roth dava, a galera comemorava que nem gol, né. Eu lembro que a primeira vez que ele deu um giratório, na hora que ele aterrissou, a galera... Todo mundo deu solo, isso eu lembro. O Michael Anthony, aliás, detalhe aqui, meu, o Michael Anthony cantou pra caramba, meu, eu lembro que chamou a atenção da gente, porque ele tava cantando muito. E a performance dele, né, que ele era muito divertido, né, ele fazia várias caras diferentes, né, com aquele pacho que parecia gigante, né, parecia que tinha dois metros o baixo. Então ele era um cara que também era difícil tirar, no caso dessa banda, era difícil tirar o olho de todos, né, porque, e ainda mais nessa fase, nesse show especificamente, né, parecia todo mundo muito animado, com muita energia, né. Nesse show aqui no Brasil, eu não lembrava que era tanto assim, eles tocaram Zizi Top. É, essa eu não lembrava, essa eu não lembrava. Beer Drinkers and Hellraisers, tocaram Cream, tocaram Elvis, Roy Orbison, Kinks, e terminaram com Hap Trails. Então, é que era uma música curiosa do Diver Down, né. É, Roy Rogers. Exatamente. Bombadilha, bombadilha, lembra disso? É, acho que o atrativo do disco era esse, assim, era um disco quase prosaico, né, frente à discografia, né, você tá se divertindo com nós aqui, né. Pra você ter uma ideia, né, do tamanho, né, da banda à época, né, eles foram praticamente páginas inteiras do Caderno de Cultura, um dos maiores jornais do país, né. Pepe Escobar, que foi uma lenda, né, do jornalismo cultural brasileiro, ainda é um jornalista, mora fora, mas foi, digo, foi um cara muito presente, né. Então, ele fez a cobertura completa, entrevistou o Ed, dá um panorama do show, tem algo de didático e aquelas coisas típicas do Pepe, né. Nesse tempo, uma página inteira na Ilustrada não era pouca coisa. É bastante coisa, isso aqui é na segunda-feira, dia 24, pós as apresentações, né. Aquele garoto de jeans, tênis e sem camisa, banhado de suor, dedilhando com frenesi uma guitarra imaginária, possesso em uma cerimônia catártica, foi taxativo. Van Halen é a maior invenção da humanidade desde o advento da eletricidade. Depois desse show no Brasil, quando eles terminaram a turnê, antes de ir para o West Festival, tem o segurança ali do David Roth, que era uma figura icônica, eles falam que ele pegou o David Roth e eles foram lá para o meio do Rio Amazonas, o barco quebrou perto do Equador, eles estavam isolados e o pessoal cobrando a vinda dele porque eles tinham que tocar no West Festival. Foi esse cara que atrapalhou um pouco o final da nossa festa no show do Van Halen, porque eu e os amigos, a gente sabia por algum motivo que a saída da banda era pelo Portão 6 do Ibirapuera. Então a gente ficou lá esperando a banda sair, sei lá, éramos em 10, 12 pessoas e de fato a banda saiu por ali. Informações privilegiadas isso aí, né. A banda saiu por ali, tinha pouca gente, cara, e o segurança não deixou a gente chegar perto deles. A gente, pô, só um autógrafo, David Roth, hey guys, né, todo mundo, Michael Anthony, hey, não sei o que, era só chegar, né. E o segurança, no, no, I said no, 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 empurrando a galera, daí eles entraram no carro e foram embora, ficou todo mundo meio porra. Você entrevistou a banda, mas eu quero o Cheryl, não é não? Seis anos depois, eu comentei do show do Brasil, eles lembraram, ah, foi legal e tal, o Alex foi quem mais falou, pô, foi legal, aqueles shows foram legais e tal, foi bem divertido. Não elaboraram muito, né, depois de algum, de um dos shows aqui em São Paulo, ele estava meio bodeado por causa do som, né, parece que teve problemas técnicos e tal, mas, pô, isso é aquela coisa que fã não percebe, meu. Esse show marcou uma geração, porque foi uma banda no auge, né, posso te falar, naquele momento parecia que a banda ia durar pra sempre e logo depois, na verdade, né, dois, três anos depois, acabou. Eu vi em 84, né, eu vi em 84 na Inglaterra, no Monsters of Rock, já foi um show diferente, né, eu até comento no livro, como impacto, o show de São Paulo foi muito mais legal pra mim. O show do Monsters of Rock, que foi, acho que, o último show deles na Inglaterra, né, foi festival, foi um pouco mais irregular, muito solo também, sabe, era uma música e solo, outra música e solo, e ele falando pra caramba, foi divertido, mas como música, o impacto do show do Ibirapuera foi, pô, foi insuperável. Eu tava vendo agora as imagens do solo do Ed Van Romp, que ele misturou um monte de coisa com o Eruption, pedaços de coisa, cara, eu chorei, velho. Me deu, então é um negócio que pega no coração, como sempre, em breve, 40 anos desse show, inacreditável, no mesmo ano teve Kiss também. Eu não vi, não vi, não vi, não vi, eu tava lá viajando. Outro lero, outro lero, tirou. Ficamos por aqui, meu. Outro lero, outro lero, outro lero.